Cá Santos, é o grande sucesso da Casas e Incorporador aqui na Baixada Santista. É a oportunidade que você tem de sair do aluguel e conquistar o seu apartamento. Obras aceleradas. Vem investir aqui na praia. O Parreo da Lápis Conceito vai contar. Gente, é a oportunidade de comprar algo bacana, com preço excelente, dentro do programa Minha Casa e Minha Vida, usando o seu fundo de garantia. Você vai morar num apartamento com dois dormitórios, com varanda, com vaga de garagem, lazer completo, próximo ao futuro shopping, em frente ao CT Repelé aqui do Santos Futebol Clube. Ó, localização excelente, viu? E super facilitada. Então é o seguinte, não perca tempo, vem conhecer, anote aí o endereço. É Rangel Pestana 380. Aqui tem excelentes corretores pra poder cuidar do teu negócio e fazer algo bacana pra você realizar o seu sonho. Você pode ligar no 13 4042 4715 e também tem o QR Code na tela. É só você colocar no Waze KZ Santos que você chega aqui rapidinho. É uma realização Casas e uma empresa do Grupo Calas. É o KSantos pra você. Vem. Vem.